Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge21, ou K21, pra você que já é da família. Fala, galera! Bem-vindo a mais um Love the Problem. Antes de qualquer coisa, eu queria lembrar quem está ouvindo aqui que no último episódio a gente lançou um experimento que rolou muito bem, a gente já teve bons feedbacks. Inclusive, eu queria agradecer aqui o Marco Antônio, o Fernando, o Alexander Marques, o Thiago, que foi uma galera que já começou a interagir com a gente lá no nosso backstage. Então, tudo que acontece por trás da cortina aqui do Love the Problem, você consegue acessar pelo k21.link barra love the problem. Você tem acesso ao nosso backstage. Lá você vai achar desde sugestões para próximos episódios, até os convidados que participam dos nossos episódios e contatos deles. Você consegue deixar feedback pra eles. E acho que uma das coisas mais importantes, assim, pra quem ouve e gosta do conteúdo, são as referências que a gente passa aqui nos episódios. E pra esse episódio em especial, eu acho que acessar o nosso backstage vai valer muito a pena, porque eu convidei aqui... É óbvio que vocês sabem que são pessoas especiais, porque eu só trago pessoas especiais aqui, só trago pessoas que eu realmente gosto. Eu trouxe aqui hoje duas pessoas muito especiais pra mim já há algum tempo, que é o Rafa Albino e Rafa Cáceres. Fala, Albino, tudo certo? Salve, salve, Lula. Salve, salve, pessoal aí do Love the Problem. É uma baita satisfação estar aqui e vamos ver, né? Convites do Lula, geralmente, ele sempre tem um caráter meio polêmico, caráter assim, né? Então a gente sempre fica curioso pra saber o que vai acontecer, mas muito obrigado, Lula, pelo convite. Muito bom. E eu já vou deixar até, Rafa, a primeira referência que eu vou colocar lá no nosso backstage, que é o seu livro de Métricas Ágeis. Eu sempre cito, segunda vez só hoje que eu cito esse livro, mas já vou deixar lá como referência a Rafa Albino, que é autor pela Casa do Código, do livro de Métricas Ágeis. Então já fica a primeira referência. E eu vou trazer aqui outra pessoa muito especial, que é o Rafa Cáceres. Fala, Cáceres, tudo certo? E aí, galera, beleza? Muito feliz com o convite aí, vamos mostrar essa ideia. E estamos aqui pra isso, né? Pra fazer polêmica mesmo, né, Albino? É isso aí. Muito bom. Antes das polêmicas, pro Rafa Cáceres, eu vou deixar já uma referência também. Esse vai ser o episódio das referências. Pra galera que gosta de referência, esse vai ser o episódio. E pro Rafa Cáceres, do Rafa Cáceres, eu vou deixar aqui a referência, que é o blog da Thaler, que é um blog excepcional, newsletter da Thaler. Se inscreve lá, só conteúdo de primeira, acompanho. Tinha o cachorrinho, né, que mandava. O cachorrinho ainda manda a newsletter, Rafa? Meu canal, se aposentou. Porra, era muito bom o cachorrinho que mandava as newsletters. Era o Ban, cara, era o Ban. O cão Ban. Era o Ban, o cão Ban, exatamente, mandava as newsletters. Mas o blog continuou lá de pé, é muito bom o blog da Thaler, gosto bastante. Bom, estamos aqui entre amigos, né, no final. E o tema que a gente veio conversar hoje aqui, foi um tema que foi surgindo ao longo das últimas semanas. Ele foi tomando forma e ele surgiu dentro do nosso grupo de Telegram, né? Dentro do grupo de Telegram da comunidade de Flight Levels. Inclusive, o Rafa Albino foi sumonado lá pro grupo, né? Veio lá o... E trouxe ele... Abduzido. Abduzido pro grupo. E no meio de uma discussão, né? Porque, assim, discussão sem tanta treta, assim. Uma discussão amigável ali, que a gente tava tendo sobre a paixão das pessoas por métodos, né? E aí a gente falou, putz, a gente talvez precisa começar a falar um pouco mais disso explicitamente. Um pouco mais dessa paixão cega por métodos, talvez explicitamente. E foi aí que surgiu a ideia desse bate-papo aqui gravado, pra todo mundo ter acesso pelo Love the Problem. E eu acho que a gente pode falar aqui de um domínio específico, que é o domínio organizacional, nesse episódio. Talvez a gente possa gravar mais episódios com os outros domínios. Lembrando que os quatro domínios de agilidade, negócios, cultural, organizacional e técnico. Nesse a gente vai falar sobre referências do domínio organizacional, sobre as bases do domínio organizacional. O domínio técnico, por exemplo, eu tenho aqui uma referência, que é o Vinícius Teles, que a gente provavelmente vai gravar um episódio sobre esse domínio. Quem sabe eu não consegui trazer o Vinícius aqui, né? Vai saber. Mas fica aí a referência já do livro dele. Quem quer aí começar polêmica? Começar polemizando? Eu vou deixar pro Cassius, eu sempre faço isso. Então tá, então tá. Passou a bola. Só pra contextualizar, então, essa conversa que surgiu foi justamente pelo... Quando a gente tava falando de Flat Levels, né? Pô, a gente começou a comentar que algumas pessoas já estavam torcendo o nariz, né? Então a gente até teve umas... Já umas polêmicas na própria comunidade, né? De que, ah, o Flat Levels é igual o Safe, ou o Flat Levels é igual outras coisas, né? E desse começo que começou a surgir de que... Hoje tá cada vez mais difícil você chegar numa empresa com um novo termo, né? Uma nova buzzword, né? Todo mundo já tá... Acho que tá tudo começando a cansar muito disso, né? De querer só tentar aplicar, né? Implantar, né? Como a gente fala, implantar métodos dentro das organizações. E acho que o pessoal tá começando a entender um pouco mais de, assim, pô, qual que é o meu problema, né? Justamente amar o problema, né? E tentar ver essas ferramentas como elas são, né? Ferramentas, elas são perenes e que toda hora tem uma ferramenta nova surgindo que vai ser melhor que a anterior. E você não se apegar justamente à ferramenta, e sim se apegar ao problema que você tá resolvendo e usar a melhor ferramenta pra aquele contexto, né? E ao mesmo tempo testar, né? Ferramentas novas ao mesmo tempo. A gente tem tentado ficar um pouco afastado de tanta buzzword, mas ao mesmo tempo a gente tá sempre testando e sempre tentando usar as coisas mais recentes que surgem na comunidade também. Até porque, geralmente, uma ferramenta nova pode revolucionar o jeito como a gente faz as coisas, né? Então, a ferramenta, ela não faz tudo, mas ela ajuda pra caramba a gente conseguir entender nosso contexto melhor, né? Então, acho que, basicamente, esse problema é o que a gente tá querendo resolver aqui. O problema é de ver o problema, né? Pra quem nunca tinha entendido do porquê Love the Problem, né? Cá está, a Rafa Cáceres acabou de resumir bem aqui o porquê de Love the Problem. Então, esse é o episódio que estamos falando especificamente sobre problemas, ao invés de falar de problemas e métodos, né? Talvez a gente fale aqui de alguns métodos e tudo mais, mas sempre quando o Love the Problem a gente traz alguma ferramenta, algum método, alguma coisa assim, a gente sempre tenta puxar pro problema. Porque, no final, o que a gente quer é resolver problema. Albino, não sei se esse é um problema ou um metaproblema, né? Não falar sobre problemas, é um problema. Você já viu rolar muito por aí no dia a dia, essa paixão por métodos, talvez. Como você vê isso na prática, né? No dia a dia. Você é um cara... Por que eu tô te perguntando especificamente isso? Porque você, pra mim, é uma referência de alguém que transita muito bem entre academia e indústria, né? Você consegue fazer essa conexão muito bem. Pra mim, é um exemplo. Eu fico ensaiando há alguns anos já entrar no mestrado. Já namorei aqui, vou entrar nesse, vou entrar naquele. E acabo abandonando porque a indústria me consome, né? A indústria... Pra não falar que a indústria é minha paixão, porque talvez eu tenha coração pra muitas paixões aqui, mas a indústria me consome o suficiente pra eu não ter energia pra ir pra academia e você fazer esse movimento muito bem. Você vê essa paixão por métodos acontecendo por aí ou é algo muito dentro da nossa bolha de agilidade, talvez? Eu acho que, assim, pensando um pouquinho como organizações, assim, essa ideia de terceirizar as soluções pra uma ferramenta ou pra um método ou pra realmente algo que tem aquela fórmula mágica, né? Que vai, de fato, dissolver e, enfim, transformar o ambiente de um jeito, né? Super simples, sem demandar energia, sem demandar articulação, sem demandar mudança nas pessoas. Eu acho que é algo que a gente observa, assim, a todo momento. Enfim, a gente poderia falar aqui em quesitos políticos, nós poderíamos falar aqui nos quesitos de empresas, assim, e aí a gente entra nos métodos. Porque, no fundo, quando as pessoas estão amarradas ou ancoradas aos métodos, é justamente em cima de uma crença de que é ele quem vai resolver os reais problemas que existem dentro das organizações. Então, eu acho que, assim, trazendo um pouquinho como exemplos, né? Quando a pessoa fala, poxa, não, eu estou sendo ágil e estou aplicando o Scrum. Poxa, realmente, são sinônimos, né? Scrum e agilidade são realmente coisas que você pode dizer que é assim, que a gente pode definir, resumir agilidade, né? Pros negócios, que eu acho que é uma discussão que a gente tem tido bastante e algumas provocações bem interessantes sobre qual o significado de agilidade pro negócio. Poxa, quando eu falo que eu estou com o meu trem configurado do SAFE, isso significa que você está conseguindo realmente se conectar com quem é cliente e com os problemas que existem lá no mundo fora? Ou você está tentando, de alguma forma, coordenar e organizar suas múltiplas equipes pra garantir que elas estejam alinhadas, né? Mas esse alinhamento, ele está pouco conectado com o de fato que está acontecendo lá fora, né? Ou que as pessoas têm realmente precisado de solução. Então, eu acho que a reflexão que fica, e aí eu acho o título de todo o podcast incrível é Será que estamos conseguindo construir boas perguntas? E aí, só trazendo aqui uma visão sobre o porquê que eu acho que a academia, ela acaba sendo interessante quando a gente está falando sobre esse assunto, é que quando a gente está construindo qualquer artefato acadêmico, o primeiro questionamento que você recebe é qual é a pergunta-problema que você quer resolver, ou que você quer explorar? Aí, em cima dessa pergunta-problema, você pode definir proposições ou hipóteses. E aí, em cima dessas proposições e hipóteses, você vai escolher um método pra poder provar essas proposições ou negar essas proposições. E aí, depois, você vai mostrar os resultados. E aí, depois, você vai dizer se você aceita ou nega aquelas proposições e aquelas hipóteses. E aí, você concluir dizendo o que pode ser feito pro futuro, certo? Ter evoluções daquilo que você encontrou. Então, né, acho que aí eu abro aqui esse debate, porque é um tipo de mentalidade que ele, né, o método é um pedaço pra gente conseguir estruturar toda uma linha lógica pra resolver uma pergunta-problema. Então, acho que aqui eu deixo, né, vamos continuar amando os problemas e construindo boas perguntas pra gente poder entender o que a gente está resolvendo. Cara, você falou três coisas que me tocaram profundamente aí. Acho que terceirizar soluções pra métodos mágicos, acho que é uma frase que eu vou guardar no bolso agora. Nome de livro, isso aí, cara. Nome de livro. Exatamente, é. Eu vou deixar o zap, assim, pra sacar, sabe, no momento certo. Pá, tá aqui, ó. Tô lá. Porque acho que é esse, talvez, o problema que tá começando a se espalhar, né? Assim, terceirizar soluções pra métodos mágicos. Não vou falar aqui de posto Ipiranga, tá? Então, vamos passar essa parte aqui, passar por cima, certo? Não falei, no momento nenhum, mas eu acho que, assim, pra não ficar também tacando pedra em método, acho que você falou muito bem isso no que você colocou aí no final sobre a academia, né? O método, ele é importante, né? Mesmo a academia instanciando um problema inicialmente, ela usa um método pra investigar esse problema. Então, também não é uma demonização de métodos aqui, né? Mesmo porque métodos, eu vejo como um conjunto de padrões aplicáveis a um determinado contexto que vai facilitar muito a sua vida. Inclusive, simplificando a curva de entrada, né? Assim, o custo que você vai ter de entrada, cara, um método simplifica muito isso. Se você fosse, se cada pessoa que fosse começar a experimentar agilidade, tivesse que ler todo o arcabouço de referências que existe pra agilidade, ferrou, ia entrar na agilidade, sei lá, muito pouca gente ia morrer logo. Então, o método, ele dá uma fluidez pra esse início, é muito importante, mas talvez também possa trazer uma superficialidade no médio e longo prazo, se a discussão ficar em torno disso. E aí, o terceiro ponto que me veio à luz, assim, enquanto você falava, a gente já falou aqui sobre flight levels, né? Acho que esse medo de cair na superficialidade com flight levels foi exatamente o que trouxe a gente aqui agora. E o Klaus Leopold, que é o criador do flight levels, ele pega exatamente no ponto que você trouxe, Albino, que é, talvez o flight levels não resolva os seus problemas, mas ele vai te fazer ter boas perguntas. Ele vai te trazer boas perguntas. Ou seja, ele vai cavar um pouco mais em cima de como encontrar os problemas a serem resolvidos. E aí, uma composição de métodos, de práticas, conseguem te levar pra possíveis soluções, dependendo do seu contexto. E aí, eu acho que a nossa discussão aqui pra ficar... Eu falei que ia ser um episódio pesado de referências pra galera. Talvez a gente possa discutir bastante sobre essas bases, né? Dos métodos, essas bases do que a gente consegue enxergar hoje de frameworks e métodos de agilidade. Então, o que que tá por trás de tudo isso? Porque quando uma pessoa fala que a coisa X se parece muito com a Y, talvez as duas tenham bases semelhantes. Mas tenham escolhido padrões diferentes pra tratar daquele mesmo assunto, certo? E isso se aplica muito. Eu já vou começar aqui na brincadeira. A gente já começou a discutir um pouco antes, mas eu já vou começar na brincadeira trazendo a minha base, assim, maior que quando eu ouvi esse livro. Já fica claro que eu ouvi, tá? Eu não li porque é um livro grossão e pesado, assim, e eu já tive o conselho, desde o começo, de ouvir, né? E é narrado pelo próprio autor, que é a quinta disciplina. Então, já fica aí a dica, a minha primeira dica, que acho que antes de ouvir o que Albino e Cáceres têm a contar, mas a quinta disciplina, ouvir a quinta disciplina, pra mim foi muito bom pra entender até qual que é o meu papel profissional no mundo. Hoje eu entendo qual que é o meu papel dentro da K21 por conta do Peter Sange da quinta disciplina, que, por sinal, e eu levantei aqui, eu não cheguei a falar pra vocês, mas eu levantei aqui, ele é um livro de 1990. Então você fala, 1990, tinha manifesto ágil? Não tinha. Tinha a palavra agilidade sendo pesquisada no Google? Não, porque nem Google tinha. 1990, não sei aqui, mas eu pelo menos acessava, né? Naquela época. Então já trago essa primeira referência, e eu não vou me aprofundar nela, não vou entrar aqui muito profundamente nela, porque ele já gravou um episódio sobre pensamento sistêmico, que é a quinta disciplina, né? O pensamento sistêmico, com Alisson Valle, um episódio, assim, acho que tá no meu top 3. Inclusive, a gente levantou lá no k21.link barra Love the Problem, um card lá pra galera falar sobre o top 3 do Love the Problem aqui. Já digo que o pensamento sistêmico tá no meu top 3. Assim como a quinta disciplina também é um dos livros, assim, que mudou minha vida. E eu acho que a gente pode focar em dois domínios específicos, que é o domínio organizacional e o domínio de negócios, tá? Técnico e cultural, pra formar os quatro domínios de agilidade, talvez a gente tenha que marcar mais um bate-papo. Eu separei aqui o livro do Vinícius Teles, XP e tal, mas vou deixar pra um outro momento, XP. Vou deixar pra um outro momento ali o The Gang of Four também, que é um livro técnico muito bom. Daniel Pink no cultural. Vamos deixar essa galera pra depois, pra outro episódio, porque agora a gente vai focar no organizacional e técnico. E aí eu já ia começar a perguntar pra vocês. Dentro do domínio organizacional, quando a gente fala de fluxo, de processos, de estrutura organizacional, de como uma empresa é organizada, né? Quais são as bases pra você, indo além de métodos, né? Quais são as bases que permeiam aí todos os métodos na formação de vocês dentro do domínio organizacional? Eu acho que, assim, pra mim, né, olhando as referências, principalmente quando a gente tá falando de fluxo, visão sistêmica, desenvolvimento de produtos na sociedade do conhecimento, não dá pra fugir do Dom Hynister. Então, assim, eu acho que, né, qualquer tipo de literatura, e aí a sugestão que eu trouxe aqui foi o Managing the Design Factory, que eu acho que os principais pontos, e acho que, assim, o livro, ele é bem denso, ele fala muito sobre essa questão de filas, o lado econômico, quando nós estamos pensando naquilo que nós vamos fazer, na questão da importância do design organizacional, quando a gente tá modelando os times, né? Muito antes daquela discussão de feature team, component team, o Dom, ele já trazia um pouco dessa, ó, olha, de uma forma, a cadeia, de um jeito que você consiga otimizar filas, otimizar, de fato, possíveis gargalos, porque, no fundo, o que você quer é reduzir o lead time, ou reduzir o tempo que você leva pra entregar as coisas, porque é assim que você vai conseguir ter os retornos financeiros, enfim, né, e otimizar esses retornos financeiros. E eu acho que tem um outro ponto também da mensagem do Dom, né, eu tô fazendo bem um resumão aqui, assim, do que eu consegui interpretar do livro, porque aí, assim, né, tem tanto o Managing the Design Factory, como tem também o Flow, que é um livro mais recente, né, Product Development Flow, que ele, assim, eu acho que são dois livros que você pega, você tenta ler ele uma vez, aí você consegue dar uma primeira mapeada. Aí depois você fala assim, beleza, acho que eu entendi uns 15%, aí você vai pra prática, aí você tenta observar isso na prática e tal, aí depois você volta uns seis meses depois, aí você escaneia de novo, você fala, ó, foi pra 30% agora, aí beleza, e aí foi muito engraçado, porque esses dias, né, eu tava relendo o Managing the Design Factory, e aí eu falei assim, caraca, agora eu já tô em 50%, porque, né, isso, eu tenho esse livro aqui já há seis anos, então, assim, não é, não é, é um livro que eu, a cada tempo, a cada, né, intervalo de tempo eu volto e tento refletir. E eu acho que o último ponto super interessante, de reflexão, é sobre análise de risco, que o Dom fala, né, muito sobre essa questão da incerteza, e quando a gente tá falando muito de agilidade, a gente tá falando sobre incerteza, e aí como você consegue tentar gerenciar e ter consciência dessa incerteza, e eu acho que muito nessa linha de como conseguimos criar estratégias de mitigação, né, dos riscos e tudo mais. Então, eu acho que, assim, pensando nessa reflexão agnóstica, eu acho que essa linha de raciocínio do Dom pra trabalho do conhecimento e desenvolvimento de produtos dentro dessa sociedade que a gente está, eu acho que ali tem uma, na verdade, um modelo teórico e prático também, né, porque você consegue ir traduzindo aquilo pro dia a dia, é extraordinário, isso não tem, você não vai ler nada de Scrum, nada de Safe, nada de história de Zoharu, você não vai ter nada de... Sim, cara. Bom, eu já falo que também, o Dom é a nossa principal base, eu acho, quando a gente fala de fluxo organizacional. Uma coisa que pouca gente sabe, eu acho que talvez a maioria do pessoal que leu o Kamban, o Livro Azul, até nem se tocou na época, não sei, mas o Dom Heinze que deu o nome de Kamban pro Kamban, né, pro método Kamban. Então, ele chegou pro David lá e falou, cara, isso que você tá fazendo é o Kamban da Toyota, bota o nome de Kamban aí, né. Não foi uma boa ideia, né. A culpa é do Dom, a culpa é do Dom, achamos o culpado, achamos. Porque até uma outra referência que a gente vai entrar depois, né, o David era muito voltado pra teoria das restrições mesmo, né. Sim. Nos primeiros experimentos dele. E o Dom, assim, pra mim, assim, uma das principais coisas que o Dom me trouxe no livro dele, primeiro que ele chama, né, de segunda geração do desenvolvimento Lean, né, do Lean, né, Product Development. Porque a primeira geração é aquela geração lá da Toyota, Manufacturer, né, que tem umas diferenças pra essa segunda que ele traz, que é já de produto, né, de uma área de conhecimento. Então, ele fala muito dessa diferenciação entre desenvolvimento de produto, de, né, da manufatura e produto de criação, né, produto criativo. Então, um dos exemplos que ele fala muito é a questão da variabilidade, né. Quando a gente tem o Manufacturing, a gente quer evitar a variabilidade, a gente quer que tudo seja numa conformidade altíssima, né. E quando a gente tá falando de inovação, a gente precisa da variabilidade. Isso é uma das grandes diferenças, né. Então, a gente não tem que evitar a variabilidade, e sim a gente tem que abraçar a variabilidade e acomodar a variabilidade, né. E aí, que entra o que o Albino falou, que é a questão da incerteza, né. Porque dentro da variabilidade tá a incerteza, e aí estão os ganhos assimétricos, né, que ele fala. Que foi a primeira vez que eu ouvi muito sobre isso, né, que assim, você investe pouco, pode ter um ganho muito alto, né. Que aí depois entra em outra referência também, grande pra gente, que é o Taleb, né. O Taleb vem falando muito dessa parte de gestão de risco, das assimetrias, né, positiva, negativa. Então, eu acho que o Taleb acaba sendo um baita complemento pro Dom, nesse sentido, né, pra nossa área especificamente. Quando a gente fala de trabalhar a incerteza, que é o que é, eu não quero reduzir minha variabilidade, eu quero aumentar minha variabilidade, mas eu quero reduzir o impacto econômico que a variabilidade tem no meu processo. Então, isso que é o grande desafio que a gente tem que ter, né. Como eu aceito essa variabilidade, que é o que a gente falou no começo, né. Eu tô trabalhando com hipóteses a todo momento, né. Então, assim, se eu tô trabalhando com hipóteses, eu tô trabalhando com incerteza. Se eu tô trabalhando com essa incerteza, como é que eu posso exigir uma certeza dentro de um caos incerto que a gente vive, né. Ou de toda essa complicidade que a gente tenta controlar. Então, eu acho que ter essa noção do dom e você começa a conectar com todo esse ecossistema de pensamento é extremamente importante. É legal porque já dá pra perceber no seu discurso, Cáceres, um tanto do quanto o dom te inspira, sabe. Do quanto o flow... Isso já é notável, né. Assim, qualquer pessoa que tenha assistido qualquer palestra do Rafa na vida, tenha lido qualquer coisa dele, conversado com ele, sabe, dessa inspiração. Mas dá pra sentir na voz tudo isso. Inclusive, dá pra sentir também o quão denso é o livro, né. Eu tô com ele aqui. Ele não é um livro que você tem que fazer muito esforço pra levantar, mas se você abrir a primeira página, ele cai, assim, de tão denso que ele é. De tão pesado que ele é. E eu tenho ele também há alguns anos. E eu visito um princípio ou outro aqui e ali, porque não é algo tão fácil de digerir, né. O que eu falei sobre métodos ajudarem nessa curva inicial. O flow, com certeza, se você tá numa curva inicial, o flow não vai te ajudar tanto. Então, mesmo, por exemplo, falar sobre variabilidade mesmo, eu demorei uns bons anos até descobrir o que significava variabilidade dentro do meu fluxo, dentro do meu sistema, dentro do meu jeito de trabalho. O Taleb, ele... Você citou o Taleb aí. O Taleb, como ele vai no lance de historinha, né, como ele vai contar nas histórias o tempo do Líbano, nas histórias do tempo da bolsa e tal, ele fica um pouco mais digerível, mas talvez você não perceba a profundidade do que ele tenta traçar ali, né. Então, o que você falou sobre a relação de variabilidade e ganhos e perdas, né, esse, putz, é côncavo, é convexo, é assimétrico, não é? Talvez, na primeira lida do Taleb, você não consiga pegar isso de cara. Mas as historinhas do antifrágil lá, você pegar o Tony Gorducho, que entendeu o que ele tava tramando lá, é interessante. Mas, no final, eu queria deixar aqui uma recomendação em cima dessa que vocês fizeram do Don Heinerstein, né. Uma curiosidade primeiro, o Managing the Design Factor, que o Albino citou aqui, ele é de 1997, olha que interessante. E o Flow, The Principles of Product Development Flow, que o Cáceres bem destrinchou aqui, ele é de 2009, e ele já traz bastante essa perspectiva de trabalho do conhecimento, né, de variabilidade, e como a gente tira proveito disso ao invés de tentar se livrar. Mas o que eu recomendaria pra quem tá chegando agora, é uma série de artigos que o próprio Don Heinerstein escreveu na Harvard Business Review, na HBR, com alguns dos princípios do Flow. E lá ele deu uma digerida um pouco melhor, assim, lá ele já deu uma mexida pra ficar um pouco mais entendível. Acho que é uma série de 4 ou 5 artigos na HBR. E eu recomendo bem fortemente dar uma lida nesses artigos, vou deixar o link lá no nosso backstage pra quem quiser acessar. Tem um vídeo também, cara, dele na Flow.com. Ah, que demais, palestra. É uma palestra dele na Flow.com sobre o livro, né, então é um resumo do livro ali em 40 minutos, bem simples, assim, de entender, porque é bem os conceitos básicos do livro, né, então ele vai falar de filas, né, de tamanho de lote, de, né, da variabilidade, então, assim, é bem legal. Vai ficar o link aqui também. É bem legal, né, Flow.com é... Nem sei o que aconteceu com esse evento, né, mas esse vídeo aí é muito bacana. Ele é um cara que fala bem, assim, então é um vídeo que vale a pena assistir. E alguém citou, não sei se foi Albino ou Cáceres, bom, na dúvida, foi o Rafa, né? O Rafa citou aqui... O Rafa citou aqui também Teira das Restrições, né, Teira das Filas, Teira das Restrições, e aí eu acho que já vem de brinde aqui um livro que eu confesso, eu não consegui ler esse livro de cabo a rabo, e não é porque ele é denso, é muito pelo contrário, é porque o autor resolveu escrever ele em forma de novela. E eu odeio ler essas novelinhas que você tem que entender no fundo da história o que está acontecendo, assim. Eu prefiro me dar logo o que você quer me dizer, que é A Meta, The Goal, do Goldratt. Então, A Meta é um livro que o conteúdo dele eu conheço de cabo a rabo, mas porque eu estudei o conteúdo direto e não li o livro. Acho que o Cáceres falou que leu, né, A Meta? Eu li, cara, eu li. Foi sofrido, foi sofrido. Mas é... Não, mas assim, não é tão ruim, assim. Mas é... Tem várias dessas novelinhas, né, que são... Não chega a ser divertido, né, mas os caras fazem justamente para chamar mais gente. Mas o que eu falei antes para o Lula foi do Audiobook, que é muito legal. Que é o pessoal interpretando, né, interpretando as vozes, assim. Vale a pena, assim. Eu achei muito bacana. E para quem quer dar risada, tem um vídeo no YouTube, dublado, que é o filme da meta, gente. É muito legal. Parece tipo o Telaclés, assim. É muito engraçado, né? Mas os conceitos estão lá, assim. Vale a pena assistir. Telaclés. Você falou do Telaclés aqui. Eu acho que... Uma pena que não dá mais para Hermes e Renato fazer uma versão, né? Mas imagina uma vez como Telaclés da meta ia ficar sensacional. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, Goldratt aqui com a meta. Eu acho que... No treinamento de Kanban, no KMP1, tem uma parte que a gente fala só sobre teoria das filas, né? No nosso treinamento da K21. E, cara, é basicamente Goldratt ali sintetizado. A discussão de filas e o quanto a fila afeta dentro do seu fluxo. E como você, trabalhador do conhecimento, deveria estar olhando para as etapas em que o seu trabalho fica parado esperando alguém disponível puxar ele ao invés de ficar chicoteando o trabalhador que está ali botando algum trabalho em ação. E aí já fica uma dica aqui preciosa para quem ainda não olhou teoria das filas, teoria das restrições e todo esse assunto. Observe as filas no dia a dia do seu trabalho. Aonde o seu trabalho fica parado. Quais são as dependências, né? O Dom fala bastante sobre dependência dos efeitos. Quais são as dependências que fazem o trabalho que você acabou não chegar até o fim, não chegar até o consumidor. Ou o trabalho que precisa chegar a você demorar mais tempo para chegar. Ele fica parado, ele fica estocado em que parte do fluxo. E aí se a gente for começar a olhar métodos, o Rafa falou sobre o Dom, falando sobre arquitetura organizacional dentro do Management Design Factory, né? Olhando times de componentes ou times de feature, né? Ele fala sobre squads, Albino, nesse livro? Não, ele não fala sobre squads, ele não fala sobre a varinha mágica esquadificadora que vai resolver todos os problemas. Ele não fala sobre isso. Infelizmente ou felizmente. Mas eu acho que até dando uma... contribuindo um pouquinho aqui sobre a importância da meta ou a importância do pensamento do Goldrude, assim, né? Quando a gente está falando sobre gestão organizacional. Todo esse conceito de buffer e principalmente essa ideia por trás, né? das otimizações disso, eu acho que, assim, de alguma forma bem melhor traduzida para o dia a dia das pessoas que trabalham com conhecimento foi um pouco da ideia da eficiência de fluxo, né? Quando a gente tenta trazer isso para uma métrica ou tenta trazer isso para, de fato, identificar o impacto das filas ou dos gargalos dentro, de fato, do trabalho do conhecimento, eu acho que a eficiência de fluxo acaba sendo uma métrica super interessante. Então, para quem gosta daquela ideia e, poxa, será que o meu fluxo tem sido eficiente o suficiente, né? Eu acho que essa ideia dessa métrica como o suficiente fluxo pode ser um bom caminho para traduzir um pouco do efeito dos gargalos e do efeito das esferas. É, eu acho que a palavra de gargalo é bem o ponto da meta para mim. Para quem está conversando no Kanban agora, assim, e quer entender de onde que vem tanto essa base da meta dele é justamente isso, assim. A meta, o que ele fala muito é isso, assim, identifica os gargalos porque o gargalo todo o fluxo, né? Toda a saída da tua organização vai ser tanto quanto o seu gargalo é, né? Então, se você identifica o gargalo e você otimiza o gargalo o gargalo vai aparecer em outro lugar e aí você vai em outro lugar e arruma o gargalo e o gargalo sempre vai aparecer em outro lugar. Mas isso você vai estar fazendo um processo de melhoria contínua do teu fluxo, né? Então, quando a gente fala do Kanban ser um processo de melhoria contínua a gente vê que é muita base aí, né? Onde é que estão os gargalos? como é que eu resolvo, né? Porque o gargalo pode ser uma fila mas pode ser simplesmente uma falta de capacidade num certo lugar. Então, assim, como é que eu aumento aquela capacidade? E aí entra... O Dom também entra muito nisso. Como é que eu aumento aquela capacidade, por exemplo, sem eu precisar gastar muito, né? Ou seja, como é que eu posso aumentar temporariamente uma capacidade pra resolver um gargalo, né? Então, assim, aí você começa a entrar em várias outras, né? nuances de fluxo, né? Que é não ter tantos especialistas, né? A gente conseguir ter as pessoas... Quando a gente fala, né? Do nosso processo de trabalho de conhecimento é ter pessoas um pouco mais generalistas, talvez, justamente pra conseguir estar atuando em vários pontos de gargalo e não ficar preso só num lugar, né? Então, quando você fala aí aí você entra em DevOps, né? Por exemplo. Por que que existe isso, né? Justamente porque antigamente você tinha lá uma pessoa que desenvolvia e você jogava o código pela janela ali e um cara de Ops ia lá e jogava pra produção, né? E isso... O que que acontecia no fim era um gargalo gigante porque o código ficava lá não conseguia botar em produção porque era culpa do Dev e o Dev falava que não conseguia era culpa do Ops, né? Então, assim, como é que eu faço isso caminhar junto, né? Como é que eu reduzo esse gargalo, né? Então, aí entram as técnicas, né? Os métodos, as ferramentas pra gente conseguir tirar isso, né? Mas toda a ideia de otimização de fluxo é basicamente isso. Onde é que tá... Onde é que tá meu elo fraco da corrente, né? Eu vou lá e vou resolver esse elo ele vai aparecer em outro lugar eu vou resolver esse outro e isso nunca vai ter um fim, né? Por isso que é um problema de otimização, né? É melhoria contínua, né? É melhoria contínua na veia, exatamente. Você olhar onde tá fraco e reforçar onde tá fraco e reforçar. Na essência, o que a gente tá falando é sobre melhoria contínua. Isso me traz pra dois pensamentos. Quando o Albino tava falando eu lembrei que a gente gravou pra quem quiser se aprofundar um pouco mais. Pra quem estiver entrando nesse assunto de fluxo, aliás, eu lembrei que a gente gravou, Albino, um episódio do Dev na Estrada um podcast que a gente gosta muito gravou eu, Albino, o Edu e o Ramon um episódio sobre fluxo operacional se não me engano, era fluxo e a gente gravou um outro episódio sobre Kanban também além do episódio que já tem gravado com a Amanda do Love the Problem Amanda Varela gravou então pra quem estiver começando a digerir talvez ouvir esses episódios antes de começar a ler esses livros vale a pena mas no geral o que a gente tá falando aqui é sobre a melhoria contínua do fluxo entender o seu fluxo de ponta a ponta onde estão os seus gargalos gerenciar esses gargalos atacar esses gargalos e conseguir sair sem soluções mágicas e quando a gente fala sempre que a gente fala de soluções mágicas e desse tipo de resolução eu me lembro exatamente do momento que eu tava na sala de aula com o Klaus Leopold falando sobre Flight Levels e eu todo preocupado falando ah meu Deus será que ele vai se prender simplesmente a Kanban? será que ele vai se prender só a Kanban? e aí o Klaus falou não Flight Levels não é simplesmente sobre Kanban o Flight Levels ele vai te mostrar na sua organização aonde você tem problemas e aí talvez Kanban seja um bom método pra resolver esses problemas então esse ponto que o Cáceres trouxe aqui sobre eu tenho um time que desenvolve um time que faz um trabalho e o outro time que valida por exemplo ou outro time que põe esse trabalho na mão do cliente ou outro time que entrega esse trabalho e aí a gente pode estar falando desde uma pizzaria até a construção de software certo? na pizzaria o pizzaiolo faz e o motoboy entrega se eu tenho essa dependência mal gerida eu vou precisar de algum jeito pra tratar isso e aí você pode ou reinventar a roda ou você ir lá e ler um pouco do Goldert e entender sobre tudo que tem sido estudado no último século sobre esse assunto ou você pode pegar o método Kanban já no livro azul do David Anderson e entender como o Kanban endereça esse problema e aí pra gente entender como os métodos se conversam o Flight Levels que é o modelo de pensamento ele vai te ajudar a entender qual que é o seu problema ele vai te ajudar a pensar o seu sistema e entender onde está o seu problema então ele não vai abominar métodos pelo contrário ele vai chamar os métodos pra tentar endereçar a resolução desses problemas e tirando proveito de todo esse aprendizado que a gente já teve ao longo de anos aqui né e aí nesse aprendizado ao longo de anos eu vou deixar uma indicação aqui de um capítulo um capítulo de um livro que eu gosto bastante desse capítulo que é do Jorge Aldi o livro que chama Scrum 360 eu gosto muito desse capítulo principalmente do nome que é sobre os ombros de gigantes e nesse capítulo o Aldi ele traz bastante dessa base da administração moderna principalmente que vem sendo estudada ao longo do último século inteiro e ele deixa claro que o Scrum não surgiu do nada então se você está achando que Scrum é diferentão de tudo que existe na vida não é ele tem base ali muito semelhante a outros métodos porque os princípios ali são os mesmos eles estão sobre os ombros dos mesmos gigantes a diferença é como um aborda o assunto e como o outro aborda mas no final e aí eu vou deixar aqui um momento revelação no final o Scrum ele pode ser explicado pelas mesmas teorias que explicam o Kanban se você está falando sobre reduzir o seu sprint o que você está falando é sobre tentar reduzir lead time se você está falando sobre ter um time multifuncional o que você está falando é sobre reduzir dependência então a base no final vai ser a mesma então essa história de Scrum o Kanban essa guerra em algum momento ela tem que acabar na sua vida se você ficar discutindo isso ao invés de olhar para o seu fluxo entender quais fatores influenciam o seu fluxo você está talvez militando errado aí certo então fica fica de olho e o Cássio ele trouxe na nossa pré-conversa aqui dado todo esse preâmbulo que eu fiz aqui de Scrum ele trouxe a referência talvez que foi a referência explícita do Mr. Jeff Sutherland para Scrum e eu vou trazer primeiro o paper que foi a referência para o Jeff que é The New New Product Development Game me corrijam se eu estiver errado pelo que eu me lembro é isso mas o novo jogo de desenvolvimento de novos produtos isso o novo jogo o novo jogo de desenvolvimento de novos produtos isso aí é o trabalho em inglês fica mais maneiro The New New você não precisa nem pensar sobre isso que é um paper do Takeuchi e do Nonaka mas eu estou trazendo ele aqui porque o Cássio levantou o livro aqui ele tem o livro do Takeuchi e do Nonaka que é o Gestão do Conhecimento é isso Cássio? cara ele é um livro bem recomendado o que você diz? você recomenda para quem esse livro? bem teórico é um livro bem que na verdade é um conjunto de papers ele trata muito nessa questão da gestão do conhecimento que basicamente é o que a gente está fazendo quando a gente está falando de trabalho de conhecimento a gente está falando da gestão do trabalho de conhecimento e como esse conhecimento se propaga justamente porque a gente tem essa grande diferença de trabalho de conhecimento que ele não é físico então ele não existe de verdade então como é que a gente faz para transformar o que não existe em algo que seja palpável palatável e que as pessoas todas consigam concordar que aquilo é o que eles estão vendo então basicamente quando a gente está saindo dessa premissa a gente está saindo como um a gente é cego então a gente está só tateando as coisas a gente não consegue enxergar além então a gente sendo cego nesse mundo complexo nesse mundo que a gente não sabe o futuro e esse ano está provando cada vez mais isso mais do que nunca que a gente tem que ir tateando a gente tem que ter que nem o Albino falou a gente está saindo de hipóteses a gente tem uma hipótese de um caminho e a gente tem que ir tocando essa hipótese e ir validando e vendo se isso é algo viável ou não agora se a gente sai correndo para um caminho só a probabilidade de bater de cara numa parede é muito alta então quando a gente está falando disso aí entra muita coisa envolvida como é que eu passo esse conhecimento adiante porque tem muito como a gente está falando disso de ser algo intangível a gente está falando também que cada vez que esse conhecimento passa de uma pessoa para outra ele vai se moldando se mutando isso pode ser bom e isso pode ser ruim eu acho que esse livro é muito importante nesse sentido de como é que eu gerencio todo esse imutável esse intangível dentro de uma organização e eu acho Rafa até trazendo aqui um complemento super interessante dos dois autores do Monato Takeuchi que eles apresentaram aquela ideia a distinção entre conhecimento taxas e conhecimento explícito e aí eles reforçaram muito essa questão de poxa tudo bem você como pessoa tenha ali o tasto porque é justamente isso você vai readaptando reconfigurando o seu conhecimento em cima dos problemas que você vai resolvendo e dos dilemas que você tem no dia a dia e em cima das atividades tarefas processos que você tem dentro da organização mas a grande questão o que vai fazer com que uma organização ela consiga fazer com que esse conhecimento ele se transforme em uma vantagem competitiva é quanto você consegue explicitar isso para distribuir isso dentro da organização e para que as pessoas e aí então vem toda uma linhagem de teorias de gestão do conhecimento os dois eles são os papas nesse assunto que justamente vai ajudar as empresas não simplesmente a irem com aquela ideia de não eu preciso ter um knowledge base eu preciso ter lá um corpo de conhecimento uma wiki é um negócio põe lá no sharepoint põe lá no sharepoint põe no sharepoint põe no confluence põe no confluence tá resolvido exato não que não seja importante né mas isso não é sobre a prática ou sobre a ferramenta em si né esse que é o ponto exato exato e dentro disso assim a gente entra muito também nessa parte de conhecimento tácito e explícito que é assim que eu mais ouço falar de estratégia quando a gente tá falando de estratégia que é assim a parte mais difícil de uma estratégia não é criar estratégia é comunicar estratégia que aí é algo que a gente tem visto e tem funcionado muito bem o flight level que é justamente esse modelo de pensamento que ajuda a explicitar e ajuda a comunicar melhor pelo menos na nossa opinião pelo menos o que a gente tem visto até agora é um dos melhores modelos de você conseguir transmitir esse tipo de conhecimento tácito que tá na cabeça dos líderes ali pra toda organização explicitar de alguma forma que não seja tão não tão explícito assim né não tão não tão escrita pedra né mas que passe uma ideia um propósito né e cara dentro disso assim só lembrei de um livro que eu li esses dias agora até por indicação lá do Mira da Impulse foi o Outputs vs. Outcanas já viram esse livro? não não esse daqui ó já vai pra minha destino cara esse livro é sensacional é um livro super curtinho e ele é do cara do esqueci o nome dele do Lin Wax o Jeff Jeff Goldthead Goldthead e o John Stiddle e esse livro eu gostei muito dele porque ele tem uma ele tem um formato de organizar as informações que eu achei assim pra mim foi mindblowing né que primeiro primeiro que pra gente né tem essa confusão do resultado né que o resultado pra tipo Outcan e Result são coisas diferentes né sendo que Outcan é algo que é mais uma hipótese né uma hipótese de resultado enquanto o resultado é o resultado por exemplo o jogo foi 5x0 né então foi o resultado do jogo né e o Outcan é pô talvez o jogo seja 5x0 né simplificando muito é isso e ele passa justamente de que o Outcan é sempre uma hipótese né então a gente tá criando hipóteses só que o mais importante e que é o que ele começa a conversar nesse livro é assim primeiro a gente tem o impacto né então quando a gente tá falando de alta organização lá em cima a gente tá falando de impacto qual o impacto que eu quero causar então por exemplo se eu quero aumentar vendas se eu quero aumentar vendas é sempre melhor né aumentar o número de usuários aumentar isso é um resultado né o resultado final do que eu quero então geralmente as pessoas acabam explicitando o resultado né esse impacto como se fosse um Outcan né mas isso são coisas bem diferentes então quando eu começo a falar o que que lá em cima o que que meu CEO quer né o que que meu C-Level quer qual que é o impacto que ele quer causar na organização e dali a gente vai tirando e vai descendo ah os Outcan são esses aqui né então são essas hipóteses ah preciso converter mais eu preciso ter mais usuários na plataforma então isso vai tirando e dali você tira os Outputs né que aí a gente tá falando de throughput mesmo né quando a gente tá falando de trabalho de conhecimento diferente de uma fábrica quando a gente tem lá no lá no Goldtap né que é pô tô criando produto entregando aqui não aqui eu tô falando assim pô qual que são os Outputs baseados em Outcan que são baseados em impacto né então eu acho que isso tem bastante relação com o modelo de pensamento também de Fight Levels em algum nível né que é e aí entra o KR também entra um monte de coisa mas eu gostei muito dessa questão da separação né e pô uma coisa é o impacto que eu quero causar outra coisa são os são os Outcomes né as hipóteses de resultado que eu quero ter e outra coisa são as entregas mesmo que eu vou ter pra alcançar os objetivos e testar se a coisa aconteceu ou não mas partindo da premissa que é uma hipótese né e trabalhar e você trabalha roadmaps pensando nos Outcomes né não simplesmente nos Outputs né então eu achei muito interessante a gente acabar falando do Nonaki Takeuchi com gestão do conhecimento que é intangível né que é invisível por natureza misturando com Flight Levels Outcomes Outputs porque nessa salada assim acho que fica muito claro pra mim e aí eu vou trazer uma analogia interessante que se a gente estivesse gerindo ao invés de todo mundo que está ouvindo aquele Love the Problem estivesse gerindo alguma coisa física ao invés de alguma coisa intangível né então se a gente lidasse por exemplo com uma padaria se o nosso trabalho magicamente se transformasse numa padaria certo então a empresa hoje faz pão tá certo que durante esse período de quarentena ia ser meio difícil fazer pão remoto mas imagina que conseguíssemos estar presencialmente hoje o que a gente ia ver era provavelmente farinha espalhada pra todo lado e pão estragando e pão pronto que a galera está esquentando no microondas pra entregar e pão embolorado que está indo pra mão do cliente ele está mordendo e passando mal e tendo diarreia basicamente se a gente simplesmente conseguisse converter o que hoje é intangível né que o Nonaki Takeuchi colocam aí que é a essência do trabalho do conhecimento em alguma coisa visível explicitamente tangível a gente ia conseguir ver a bagunça que é hoje a criação de conhecimento no geral né a gente por não ter essa visibilidade a gente negligencia muito essa gestão e acho que toda essa base que a gente trouxe durante esse episódio aqui é muito pra evitar que você tenha farinha espalhada por toda a sua organização pra evitar que você tenha pão embolorado sendo servido pro seu consumidor pra evitar que você tenha pão amanhecido ali indo pra cesta de pães esse tipo de problema a gente tá tentando endereçar não baseado só em um método específico mas baseado ali em todo o conhecimento e aí já fica uma meta leitura aqui né a gente tá fazendo a gestão do conhecimento do conhecimento que vai fazer você entregar melhores produtos do conhecimento então tem tem toda uma inception aqui que é importante você ter em mente né no final Love the Problem é a gestão do conhecimento também né no final com certeza e isso que você falou no livro do Flow ele tem uma passagem que ele fala exatamente sobre isso que ele fala assim imagina que você tem uma fábrica né esse seu CFO vai lá na fábrica e ele vê que tem estoque saindo pelo teto né tem estoque pra todo aquele lado ele já sabe inventário pra caramba ele olha aquilo ali e já sabe que tem um problema que ele tem um passivo gigante que tá né então ele vai ter que fazer alguma coisa pra resolver isso agora o CFO de uma startup o CFO o cara o cara não sabe o que tá acontecendo no fim nesse sentido ele vê saída a entrada a gente tá ganhando tá vendendo mas ele não consegue enxergar o que que tá acontecendo no sentido operacional então o problema é o que você falou e essa metáfora da padaria é muito boa porque você não consegue ver a sujeira exatamente exatamente e até entra um pouco naquele negócio do lean né de assim você tá com o reservatório cheio também você não consegue enxergar você só vai bater nas pedras na hora que você estiver com menos desperdício e eu acho que toda essa discussão que a gente teve assim ela mostra a importância de nós conseguirmos ter e desenvolver uma visão sistêmica sobre a organização ter uma visão sistêmica sobre os problemas mas eu acho que tem uma fundamentação que eu pelo menos gosto bastante aí pra quem tá interessado interessado em por exemplo poxa ao invés de eu pensar em um determinado método eu pensar em um modelo mental que é um modelo baseado numa teoria chamada teoria de recursos e essa teoria ela vem muito com um princípio que é a vantagem competitiva de uma empresa ela é criada pela forma como ela consegue rearranjar os seus recursos então é muito e aí né uma dessas extensões dessa teoria é uma teoria das capacidades dinâmicas e aí essencialmente essa teoria das capacidades dinâmicas ela lista que toda organização ela precisaria ter a capacidade de sensibilizar com o que tá acontecendo fora da organização então aí é justamente entender quem é cliente saber escutar o que tá acontecendo com o mercado competitivo saber de fato entender aquele ecossistema onde ela está inserida a partir disso é criar maneiras de aproveitar isso que ela escutou e se reconfigurar então é realmente pensar em métodos pra conseguir provar mais rápido hipóteses é conseguir fazer rearranjos em cima da estratégia pra conseguir fazer com que realmente aquilo que foi definido como alvo como aquilo que a organização ela quer onde ela quer chegar consiga estar relacionada ao que ela sensibilizou e aí a última parte dessa ideia das capacidades dinâmicas é como você consegue transformar a organização então é justamente como você consegue elevar a estratégia como você consegue fazer a gestão do conhecimento como você consegue ter a capacidade de adaptar as equipes pra que elas possam trabalhar de um jeito otimizado em cima daquilo que foi desenhado como estratégia então olha que coisa maluca né são três grandes perspectivas que em momento algum aqui eu falei sobre nenhum método mas eu consegui dentro desse embasamento teórico que foi criado pela Penrose no final dos anos 50 a gente não está falando de nada que foi criado agora em 2019 2020 que foi obviamente sendo aperfeiçoado por outras pessoas da gestão outras pessoas que pensam sobre gestão mas que no fundo fala assim olha é isso você precisa estar conectado com o mundo lá fora precisa se adaptar rápido e precisa se transformar pra poder aproveitar essas coisas que você tem recebido de estímulo no mundo lá fora tipo isso essencialmente garantiria que uma organização ela está conseguindo ser competitiva e está conseguindo ser sustentável né pro restante do ciclo de vida dela então eu acho que quando a gente fala um pouquinho de ser agnóstico é poder começar a construir dentro dessas equipes e das empresas acho que um pouco desse racional que é muito mais importante a gente ter essa interação entre as capacidades e saber muito bem se reorganizar do que necessariamente seguir a receita de bolo de um frame você acabou de explicar Albino por que que Flight Levels nos uniu aqui no dia de hoje basicamente essa teoria dos anos 50 eu acho que o Klaus conseguiu assim tudo que a gente falou aqui hoje se o Klaus falasse português ele podia estar aqui trocando ideia com a gente também trazendo mais referências deles e essas que a gente colocou mas eu acho que a capacidade acho que você que falou isso Albino até num tweet se eu não me engano que a capacidade do Flight Levels de simplificar pelo menos o começo desse pensamento sistêmico desse modelo de pensamento acho que surpreende e traz também a gente pra debater um assunto que não vem sendo debatido só depois da criação de Flight Levels um assunto que vem debatido ao longo do último século e vem sendo tocado por pessoas gigantes aí do mundo todo e a gente tem a chance de começar a experimentar aqui de uma forma um pouco mais agnóstica sem ficar levantando bandeira de ah meu martelo é melhor do que a sua chave de fenda depende depende do contexto é eu acredito também cara só complementando isso que o mundo também assim o mundo as organizações o mercado tudo tá mudando também então eu acredito que sempre vai vir pessoas novas pegando coisas do passado ombros de gigantes como você falou reorganizando isso de alguma forma pra estar mais contextualizado pro mundo que a gente tá agora eventualmente pode virar um método pode virar uma ferramenta e tá ok não é um problema não é um problema o que a gente tem que pensar é que aquilo não vai ser não vai resolver tudo né então assim a gente tem a gente até brinca o Celso fala bastante disso que é a questão da bala de prata existem algumas balas de prata que a gente sabe que existem algumas balas de prata que estão se provando há séculos sei lá quanto tempo nas organizações e tem outras que são coisas que são perecíveis que vão morrer vão entrar pegos novos então por exemplo hoje quando a gente fala de fazer menos limitar o IP então a gente tá pensando já no modelo essencialista que já tem quantos mil anos esse modelo mais simplista essencialista então tem coisas que são universais e não dependem tanto de contexto então assim a gente tá olhando pra trás justamente pra gente conseguir não errar de novo no futuro é bem importante e tá conseguindo entender de onde vem todas essas bases de pensamento é super importante e aí tem uma referência que é relacionada ao Alisson que é o Wise Manager lá do Software Day não sei se vocês fizeram muito bom muito bom ainda não fiz mas tô namorando faz um tempo assim olhando é muito é muito legal é muito bom principalmente porque você começa você começa a ver a base ali filosófica da gestão então você começa a ver que tem coisas que são universais tem coisas que não tanto podem ser mais perecíveis mas tem coisas que vão se manter pro futuro e essas aí a gente tem que manter e tem que continuar levando isso pra frente inclusive já prometi ao Alisson convidado pra mais um episódio já falei aqui sobre o episódio sobre pensamento sistêmico e provavelmente vai ser sobre o Wise Manager já deixou aí um gostinho pra galera de ó um episódio do Love the Problem sobre o The Wise Manager deve valer a pena e enquanto você tá falando de bala de prata me veio uma analogia na cabeça que é interessantíssima só pra eu ter certeza antes de eu falar bala de prata a historinha é que ela mata lobisomem isso? isso beleza então minha analogia tá correta porque existe bala de prata se você souber qual é seu lobisomem certo? então o que você precisa saber é é um lobisomem de fato? eu sei que é um lobisomem beleza porque se for usa bala de prata o ponto principal talvez quanto a bala de prata e esse insight magnífico eu nunca tinha tido antes eu tava muito no discurso de não existe bala de prata mas o ponto principal sobre a bala de prata é que tem gente tentando matar lobo com bala de prata achando que é lobisomem certo? então pra lobo não existe bala de prata inclusive você nem deveria estar matando lobo fica aqui o recado de um vegano deixa o lobo em paz e outros estão matando cachorro grito estão matando cachorro grito exato na falta de bala de prata estão matando cachorro grito muito bom muito bom obrigado pela participação de vocês brigadão mesmo de coração acho que foi um bate-papo assim pra mim foi muito divertido passou rapidinho nem vi passando eu acho que a gente fez aqui o episódio mais pesado até agora do Love the Problem quanto a densidade esse é o episódio que eu consigo escutar 80 vezes e cada vez depois de ter lido uma das referências que a gente deixou aqui pra quem quiser ver cada uma dessas referências pra voltar as 80 vezes aqui e ouvir o episódio de novo é só acessar k21.link barra Love the Problem lá tem toda a listinha de episódios quem participou você consegue os contatos do Albino os contatos do Cáceres tudo que a gente falou aqui de referência tá anotadinho lá no card do nosso episódio você tem acesso ao nosso backstage Albino, quer deixar uma mensagem final aí pra humanidade? boa, boa eu acho que assim primeiro agradecer o convite porque poder estar nesse momento principalmente de isolamento assim conectado com vocês pra mim é muito importante porque aí a gente consegue saber que tá todo mundo bem enfim tá todo mundo saudável e aí a gente com essas interações consegue manter a saúde mental também né porque a gente vai vai conseguindo interagir vai conseguindo enfim reciclar conhecimento então pra mim acho que ter participado desse episódio foi muito importante pra isso pra escutar duas pessoas que eu respeito bastante e eu acho que principalmente pra conseguir também levar essa visão sobre poxa como eu consigo de fato entender o que tá por trás das coisas porque acho que como uma missão e eu acho que nós que estamos aí como agilistas nós que estamos como pessoas fluxonomistas né porque pra mim o Rafa Cáceres por exemplo é o fluxonomista é o fluxonomista exatamente esse nome esse nome ainda não pegou eu participei de uma mesa redonda a galera já tô criando outro nome aí enfim mas independente também do rótulo né ou do papel que você tem dentro da organização onde você está eu acho que é fundamental você conseguir entender o que nos trouxe até aqui então acho que esse episódio ele de alguma forma consegue colaborar com algumas dicas de pessoas que foram construindo todo o racional pra que nós pudéssemos estar discutindo sobre as ferramentas sobre os métodos dentro das organizações então acho que o convite que eu deixo aqui é vamos buscar as referências elas são super importantes assim né e eu acho que assim eu fecho minha contribuição dizendo referências eu acho que vão moldando a nossa visão de mundo e vão nos engrandecendo então sempre é importante a gente saber das referências inspirador inspirador muito obrigado Albino inspirador muito bom falando aqui Cassius quer deixar uma mensagem aí pra humanidade ao final desse belo bate-papo é eu vou vou finalizar falando de de novo né terminar como começamos né falando que ferramentas elas são super importantes esse é o ponto acho que a gente tava falando na Thaler por exemplo a gente criou lá as bases do fluxo unificado que é um é um é um método né um modelo né é um modelo de trabalho também que nasceu justamente de um problema que a gente tinha um problema grave que a gente tinha que era a locação de times a gente via que na época pra gente não fazer sentido alocar times então a gente falou o que a gente pode fazer né ferramenta é isso né você vai entrando e ele já se modificou muito também a gente já percebeu que devido ao contexto não vão funcionar então assim é ferramenta talvez uma hora a gente não use mais isso talvez morra talvez as pessoas comecem a usar não sei o que vai acontecer ainda por frente mas o que importa meu ponto é justamente assim a gente criou um método né e quando você tem esse arca-bolso de referências né de informações você acaba criando o seu próprio método e a sua empresa talvez ela precise de um método que seja próprio dela e é aquele jeito que vai funcionar e talvez você pode criar um pouquinho ela um pouquinho mais explícita né ser um conhecimento mais explícito justamente pra ela sobreviver dentro da organização mas não necessariamente algo que precisa ser fixo né ela tem que estar sempre revisitada então eu vejo muito hoje e muito por causa do pensamento sistêmico né que cada organização é realmente um organismo vivo né hoje em dia né então uma das outras referências que eu entrando nesse nesse caminho é aquele livro que o próprio Klaus cita né que é Reinventando as Organizações esse daí eu tô preparando junto com os amigos aqui algo especial sobre o Reinventando Panda tá envolvido aí tá envolvido a Carol a Carol Cerpejante Rodrigo Vergara mas não vou dar spoiler aqui mas já recomendo pras pessoas leiam o Reinventando as Organizações Frederico Lallou inspirador e vai se preparando porque é algo pra quem tá lendo Reinventando pra quem já leu Reinventando já vai se preparando aí que em algum momento sai bela referência bela referência legal cara muito bom você ver e é demais e tem a versão ilustrada também sim 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 esse livro é muito legal e justamente essa ideia de que sendo a organização um ser um organismo né como é que o organismo funciona né como é que a gente começa a olhar pra outras referências e como é que a gente começa a ver outras coisas e trazer essas metáforas pro nosso mundo né isso é uma outra coisa que o Dom fala bastante né por exemplo quando a gente tá falando de fluxo beleza o Kanban lá Toyota tudo mais é o fluxo mais simples que existe né se for ver mas será que hoje em dia no tamanho das nossas organizações e como elas estão funcionando a gente não precisa tá olhando sei lá pra teoria de redes roteadores né de internet como é que esse pessoal tá fazendo gerenciando esse tipo de fluxo como é que a gente pode pegar esse tipo de metáfora e trazer pra nossa vida e talvez criar um método novo talvez criar uma ferramenta nova que a gente vai conseguir evoluir e tá repassando aí pra comunidade também né porque é essa troca que faz as coisas crescerem então minha palavra final é isso assim tenha referências e crie seu próprio método muito bom essas duas coisas juntas assim são mágicas né tenha referências e crie seus próprios métodos se falta referência a gente deixou aqui um zilhão pra vocês só essas daí já tem alguns anos né exatamente dá pra curtir e discutam com as pessoas sobre essas referências também eu queria deixar aqui um obrigado pro Albino um obrigado pro Cáceres eu queria deixar um obrigado pra quem tá ouvindo também pra todo mundo que foi citado durante o episódio todos os autores né se é que um dia eles vão aprender português pra entender a gente mas eu queria deixar um obrigado também pra um cara que me inspirou durante toda essa minha trajetória dentro da da K21 e que me fez uma provocação que ainda não consegui responder mas só a provocação já é sensacional que é muito nessa linha que o Cáceres falou Daniel Teixeira me perguntou Lula dado que a K21 é um organismo vivo qual organismo você usaria pra descrever a K21 eu ainda não consegui responder essa pergunta ainda tô de olho em organismos na vida sim pra tentar responder essa pergunta mas acho que a pergunta em si já é sensacional porque me faz entender que não é uma organização estanque e um método não vai resolver todos os nossos problemas uma teoria não vai resolver todos os nossos problemas porque a gente não é lobisomem apesar de a gente pegar alguns dos nossos lobisomems e conseguir matar com boas bolas de prata mas fica aqui então meu agradecimento em memória aqui a Daniel Teixeira um dos meus grandes professores e lembrando aqui quem tá ouvindo k21.link barra love the problem lá você tem esses bilhões de referências não só desse episódio mas de todos os outros deixa seu feedback lá deixa comentário deixa recado pro Cáceres recado pro Albino adiciona eles lá nas redes sociais e tamo junto galera até o próximo love the problem abraço você acabou de ouvir mais um episódio do love the problem esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21 confira mais um k21.com.br este podcast foi editado por Aerolitos edição inteligente do love the problem eu vou te ouvir eu vou te ouvir fazer a salão